Música Sebastião Bernardes de Souza Prata, um homem que ficou conhecido como Grande Otelo, que apesar de grande no nome, tinha apenas um metro e meio de estatura, mas se era pequeno no tamanho, foi um gigante como artista, com reconhecimento nacional, ficou conhecido no cinema e na televisão e ganhou o apelido de Grande Otelo. O que vocês estão pensando? Que isso aqui é cinema, é? Que fita boa, rapaz. É, mas por hoje o espetáculo terminou. Aos 18 anos, ele vai para o Rio de Janeiro e vai acompanhar Jardel Jercol, exatamente em 1935, o Jardel Jercol está passando uma peça que brincava com a ideia de um grande homem na localidade, e o Jercol resolve lançar o Sebastião Prata como Grande Otelo, brincando com essa ideia, né? Vou chamá-lo de Grande Otelo, de Grande Otelo, e aí vai aparecer um pequeno homem. Grande Otelo nasceu em Uberlândia em 18 de outubro de 1915. Daqui, se mudou para São Paulo aos nove anos, com uma companhia de teatro. Na capital paulista, foi adotado pela família Queiroz e teve a oportunidade de estudar em uma das melhores escolas de lá, o Liceu Coração de Jesus. Em 1935, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Trabalhou como comediante, escritor e compositor, mas foi nas telas de cinema e da televisão que ele ganhou notoriedade nacional. Ai, que preguiça. Ele era aceito tanto pela intelectualidade, que um lugar assegurado no meio dos artistas, sobretudo, tinha um lugar também ao mesmo tempo pelo grande público, né? O primeiro século de vida seria celebrado este domingo, mas Otelo nos deixou em 1993, vítima de infarto em Paris, na França, para onde tinha viajado para receber um prêmio. Em Uberlândia, sua terra natal, ele é lembrado pela irreverência. Na cidade, há três pontos tradicionais, que também guardam a memória do artista. A escola Bueno Brandão, onde estudou e que, segundo o historiador, era o único aluno negro da época. Este supermercado, na Praça Adolfo Fonseca, bem no centro da cidade. Antigamente, aqui era um hotel, onde grande Otelo cantava e se apresentava. O terceiro ponto é talvez o mais conhecido, o teatro, que leva o nome do ator, mas que aguarda uma reforma e está fechado há quase uma década. Um teatro bem localizado, que poderíamos estar aí usufruindo dele e não temos isso, né? Por enquanto, não há uma data exata para o teatro ser entregue. Segundo o secretário, depois de começar as obras, o prazo seria de até um ano e meio. A dilatação do prazo para a recuperação do teatro e entrega à comunidade, que era dado de seis meses, nós pedimos para um ano e meio. E essa decisão não foi concedida ainda pela justiça em nível local, em Uberlândia. Então, nós estamos aguardando um recurso na justiça estadual. E o segundo pedido foi de esclarecimento sobre se nós poderíamos fazer demolição parcial de paredes que não têm condição de recuperar. Você tem que fazer a parede novamente. Então, a partir dessas duas decisões, nós teremos condição, então, de fazer o processo de elaboração dos projetos e de início da recuperação da obra do teatro. Para algumas pessoas, o resgate da cultura é importante e lembrar de Grande Otelo como um berlandense notório, mais ainda. E essa necessidade do resgate cultural fez Sebastião Prata ganhar uma estátua na Praça Tubal-Vilela. O busto homenageia o artista e faz ele ser lembrado em uma das praças mais movimentadas de Uberlândia, embora esta homenagem seja despercebida por muitas pessoas. Já tinha visto a estátua, mas não tinha prestado atenção, não. Já tinha observado, mas não sabia quem era. Conhecido pela nova geração ou não, Grande Otelo vai ficar para sempre marcado na história de Uberlândia e na história da teledramaturgia brasileira. E mesmo com filmes antigos, vai continuar fazendo muita gente sorrir e até gargalhar com os seus trejeitos e caretas, que são as maiores características do artista. Como é? Estou aí nessa boca? Porra, meu! A máscara noturna esconde a minha face e tu não podes ver o meu pudor de Dom Terrola.